Estou de volta rapaziada com mais um vídeo no canal, isso mesmo, falando sobre o nosso Vitória, então já sabe né Deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações que é muito importante mesmo E se quiser e puder se torne membro do canal também, beleza? Então, dito isso, bora pro vídeo Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal Carlos Futebol VIP Deu a volta por cima hein, Helder foi bastante criticado no seu começo pelo Vitória Mas no final da temporada conseguiu dar a volta por cima, marcou gol importante E agora se despediu do Vitória, o Vitória agradeceu nas redes sociais ao jogador Helder, o atacante Helder Agora vai jogar em outra equipe em 2024 Mano, eu tive até que gravar outro vídeo porque quando eu gravei, depois que eu gravei as notícias começaram a pipocar as atualizações O Vitória renovou o contrato do técnico Leo Condé para a temporada 2024 Foi campeão da série B, 63% de aproveitamento, 38 jogos, 22 vitórias, 6 empates e 10 derrotas 50 gols marcados e 31 gols sofridos Quero muito saber a sua opinião sobre essa renovação do técnico Leo Condé É, mais uma atualização O presidente Fabio Mota revelou que a renovação com o volante Rodrigo Andrade não evoluiu e não está fácil Ainda segundo Fabio Mota, Andrade tem propostas do exterior e o Vitória já busca um jogador para substituí-lo Mas não está descartado ainda o volante Mas se não né, pelo jeito vai sair o Andrade hein, vai sair É, será que vem o presidente Fabio Mota também revelou que o Vitória tem interesse em contratar o zagueiro cria da toca Davi Luiz de 36 anos Porém o jogador tem propostas do exterior É um jogador mundial né, que todo mundo, o mundo todo conhece o Davi Luiz Jogador que já jogou no Chelsea, já fez a carreira também na seleção, jogou no Benfica E essas propostas do exterior pode dificultar seu retorno na toca do leão Mas o Vitória segue otimista ainda Eu acho que seria uma baita contratação Aí sim, nós estamos falando de jogador nível de Série A Davi Luiz também jogou no Arsenal, jogou no PSG É um jogador renomado, experiente Que seria aí uma baita contratação para a Série A Essa é a minha opinião Queria saber muito a opinião de vocês também Comenta aí embaixo Chegou o final do vídeo, chegou o final do vídeo Obrigado por vocês chegarem até aqui Um abraço, assistam os vídeos que eu vou deixar na tela, beleza? Até a próxima e vamos leão!